Olá pessoal, sou o professor Matheus Carvalho e estou aqui para passar para vocês uma dica super importante para essa preparação para a prova da primeira fase. Eu queria conversar com vocês acerca de concursos públicos. Os concursos públicos são obrigatórios para acesso a cargos públicos ou empregos públicos. Então quando a gente trata dos servidores estatais, nós dividimos os servidores estatais em servidores temporários que são aqueles contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Os temporários, eles são contratados para prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Essa contratação de temporários não gera nenhum tipo de estabilidade e ela só pode se dar quando fundamentada em lei. Também nós temos como servidores estatais os servidores seletistas e os servidores estatutários. Ambos exercem atividade permanente no órgão e por isso, para ingressar no cargo público ou emprego, devem ser aprovados mediante concurso. Concurso de provas ou de provas e títulos. A aprovação mediante concurso é indispensável para o ingresso no serviço temporário. Ou no serviço efetivo, né? Seja como servidor, seja como empregado. Então seletistas estatutários efetivos devem ser aprovados mediante concurso. Primeira regra básica. Qual o prazo de validade do concurso? Dois anos prorrogável uma vez por igual período. Essa é a primeira pegadinha. O concurso público tem validade de até dois anos prorrogável uma vez por igual período. Então quem define o prazo de validade do concurso é o edital do concurso. Pode ser um ano, podem ser seis meses, até dois anos prorrogável uma vez por igual período. Então a ideia inicial é de que esse concurso tem validade de até dois anos. Segundo ponto importante. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital terá direito subjetivo à nomeação. Esse é um tema que já caiu mais de uma vez nas provas de vocês, tá? Então, se o candidato foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ele tem direito subjetivo à nomeação. As vagas que forem criadas durante a vigência do concurso serão providas a critério da administração. Não há direito subjetivo à nomeação nesses casos. Mas o candidato que foi aprovado dentro do número de vagas que o próprio edital estabelecia, esse, sim, tem direito subjetivo à nomeação. Terceiro ponto importante. Súmula vinculante número 44. A súmula vinculante número 44, ela estabelece que é constitucional a realização de exame psicotécnico em prova de concurso desde que haja previsão em lei. Pessoal, o que eu tô dizendo pra vocês é que não basta previsão editalícia. O edital tem que estabelecer critérios objetivos de seleção, tá? Eu não posso te entregar um papel em branco com a mancha vermelha e perguntar o que é isso, você diz, é sangue. E ele bota lá embaixo, tendências homicidas. Isso não existe. A ideia é de que o edital estabeleça critérios objetivos de seleção. Mas, esses critérios objetivos, eles devem se pautar na existência de previsão legal. Então, se a prova lhe disser que a realização de exame psicotécnico depende somente de previsão editalícia, isso é ilegal. A ideia da súmula vinculante número 44 é que o exame psicotécnico depende de previsão em lei pra que ele seja constitucional. Normalmente, nesses tipos de questão, a banca vai colocar um caso concreto pra vocês, tá? Não vão vir questões conceituais. É um caso concreto. E nesse caso concreto, se trata de um tema, e aí fala que o sujeito teve que se submeter a exame psicotécnico, porque o edital previa, apesar da ausência de lei, e se você marcar como correta, você erra. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima dica. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.